Irmão, mas tu veio aqui, tu veio aqui, tu veio aqui e tu não trouxe nada, aleluia. Cadê aquele sítio? Cadê aquela casinha que tu tem alugado? Eu não te deixava aqui pra oferta, aleluia. Mas o teu problema, irmão, não é esse. O teu problema não é espiritual, é financeiro, irmão. Tu não tem um cipô pra dar lugar. Tu não tem um cipô pra dar lugar. Quando tu vem no tempo aqui, irmão, fica lá atrás, irmão. Porque só pode ficar na frente, irmão, quem tem alguma coisa, aleluia. O irmão tá no mercantil, o irmão tá fazendo, sentou lá atrás, cara de tu, irmão. Tu chegou mais cedo e se sentou na frente, mas no próximo, puto, irmão. Tu vai sentar lá atrás, aleluia. Irmão, só te digo uma coisa. Aquele que caminha, se caminharás. Quanto você vier na casa do Criador, aleluia. Lembra de uma coisa. Traga o dinheiro. Oh, meu Deus, aleluia. Vamos com Deus.